É nossa, é nossa, vó Vai, vai, velho Gruda, gruda nele, gruda nele aí, ó Gruda nele Vai, vai, vai que ele vai pegar, vai, vai, vai Aí, vai embora, vai embora, vai jogar agora Vai jogar, isso Mas aquele dozinho lá é muito veloz, pelo amor de Deus Ô, tá deixando ele lá na bola, moleque Pode não Gruda nele, Léo, gruda nele É que ele sozinho, ó É nossa Abre aqui, ó, pé de bola Pé de bola, velho Pé de aqui, ó Ele tá cansado, ele não tá tentando mais O centroavante primeiro cansou aí pra caramba Ele é grandão Agora colocou aquele dozinho norte que o Bruno Henrique faz Caneludo Pernudo Abre, agora abre, Léo, agora abre Aquele menino que o Bruno Henrique tá ali se marcando ali Ele tá nervoso já Ele tá nervoso já Tá nervoso já Ai, vai, vai, vai Ai, vai, vai, vai Ai, vai, vai, vai Cola, cola nele, cola nele Não deixa ele correr nas costas Cola nele, cola Vai, vai, vai Chega, chega na pressão Pressão, pressão, pressão Vai, aê, aê Sai Ah, Ricardo, dá a puxão pro teu parceiro Sai o Jás, tá aí Boa Nossa 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 que vocês veem Nossa que de bom de vocês, caramba Oi 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 Oi